Chuchu, oi, tudo bem? Eu sou a Petra e hoje eu vou gravar um vídeo da melancia com gengibre, limão, gelo e açúcar. Será que vai ficar bom esse suco de melancia, Petra? Com gengibre? Vai ser meu anjo, se inscreve no canal, clica no sininho e pra vocês receberem mais vídeos como esse. Tá bom, é suco de melancia e a Petra adora, só que com gengibre você nunca tomou, né Pê? A gente vai experimentar fazer hoje pra ver se você gosta, não é? Então tá bom, vamos começar? Essa melancia é do meu vô. Ah, o vô que deu? É, ele comprou uma inteira e deu metade pra gente, né? É. Então tá bom. Primeira coisa eu acho que é a melancia. Isso, põe a melancia. Posso cobrir? Pode, ou pode virar assim, a mãe te ajuda, ó. Acho que não vai, ela vai escorregar, ó, vai fazendo assim, vou virando e você vai pôndo. A gente vai colocar com a semente e tudo, mas a gente vai pôr depois, né Pê? É. A gente vai pôr bem pouquinho a água, porque a melancia tem bastante água, né Pê? É. Coloca um gengibrinho só, porque... Porque a mãe não sabe se vai ficar muito forte. Se não ficar muito forte, a gente põe os dois, tá bom? Põe só um. Põe um pouquinho de açúcar. Duas colheres, aí a gente experimenta depois. Uma. Duas. Aí, tá bom. Agora eu vou pôr o limão, tá? Gente, o limão, é porque o limão ali... Põe ali o quê? Ixi, caiu. É porque o limão eu não gosto de pegar na boca. Ah, não, não é bom, né? Depois você sai no sol... Sai no sol e mancha. Vamos pôr lá? Põe um pouquinho de gelo. Vamos virar assim? Ajuda a mãe. Ainda vamos molar. Ah, vou fazer bem geladinho, né? Vou pegar um pouquinho de água aqui do filtro. Será que vai ficar bom isso aí, Petra? Não sei, não. Você acha que não sabe? Eu sei. Eu quero pôr. Ó. Tudo? Tudo. Você põe metade. A gente vê como fica. Às vezes a melancia, ela já tem bastante água. Fica aguada, né? Deixa eu te ajudar a pôr aí. Pera aí. Xixi, eu botei com essa... Eu já pensei. Isso, agora pode bater. A melancia já. Isso. E colocou mais dois... De açúcar. Ah, então vai. Põe mais. Bate. Segura em cima. Assim. Senão vai acampar. Calma mesmo. É. É barato, né? Ó. Fui. Beleza. É. É. Não vai acampar mesmo. É. Ai. Eu acho que pode, né? Pode. Vamos experimentar um pouquinho? Vamos. Antes de coar? Uhum. Espera aí, deixa eu pegar um copo aqui. Tinha uma mentira. Segura embaixo pra mamãe. É isso. Vou só um pouquinho pra ver se tá bom de açúcar, bom de limão. Tá bom, Pê? Ixi, pelo jeito tá bom, né? Ficou gostoso, né? Muito bom. Então vamos... Quer pôr mais gengibre? Sim. Ficou pouquinho, né? Deixa eu experimentar mais um pouquinho. Tá bom? É, o gostinho do gengibre ficou bem fraquinho. E acho que a gente podia pôr um pouquinho mais de limão. Podia. Podia? Então espera que eu vou pegar um limão, tá? Eu só vi um acidente. Hum. Que eu fiz assim sem querer e ligou e tava aberta. Caiu um pouquinho, né? Caiu um pouquinho. Vamos colocar o gengibre. Mais um pedaço do gengibre. Olha, tá aqui. E vamos colocar o quê? Não dá um panchato. Vamos colocar um. Mais... Mão. Será que mais meio dá ou mais um inteiro, hein? Acho que mais meio, né? É meio. Tá bom de gelo? Você achou que tá geladinho? Achei. Achou? Vamos pôr mais meio? Hum. Pra ficar bem azedo? Azedo. Azedinho, né? Melancia, ela é... Ela é docinha, mas ela é soncinha, né? Bate. Agora bate, 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 bate. Pra cá. Bate, 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 bate. Tá acabado? Põe no máximo. O gengibre bateu. Vai ficar bom. Tá bom. Agora você vai ajudar a mamãe, tá? Você vai segurar aqui. É pra tirar toda a semente, né? É. Né, mãe? É. Na verdade, pode tomar sim, né? É. A gente vai tirar pra ficar mais suave. Mas eu até gosto com a semente, né? A gente toma às vezes, né, Pei? A gente nem tira. É. Nossa, olha que bonito que tá ficando, Petra. Peraí, não mexe não. Aê. E aí, Petra? Olha só, gente. Que bonito aqui. Tá ficando. Não posso ver. Bem de horreirinho, senão ela vira. Vira, tá? Deixa eu passar uma colherzinha dentro. Ó, passa a colher no fundo. Porque a sementinha tá no fundo, tá demorando pra coar. Nossa, que sucão de... Véi. Pode falar. Tio Suiz, olha só como tá ficando. Ficou bonito, Petra? Olha aqui. Tio Suiz, olha só. O suco já foi tudo. Isso daqui é a semente. Olha. Tá pouco. É, agora... A Petra mexeu, coou tudo, né, Pei? Uhum. Agora a gente vai provar o suco, como ficou. Olha só. Deixa eu ver. Olha. A semente na melancia. Bonito, né? Você gostou de fazer esse suco, Pei? Gostei. Muito. Muito? Agora eu vou provar. Mãe, você vai dar meu copinho? Pode. Vou pôr um... Comi, não é? Gelo... Aqui é bom. Dá, você faz tim-tim. Tim-tim. E aí? Agora eu sei o quanto que tá composto de gendio. Agora tá. Agora tá gostoso. Fala pro chuchu fazer em casa, que tá uma delícia. É, faz em casa chuchu. Fala, é saudável. É gostoso. Irritou a garganta. Porque tem bastante gengibre. Faz bem pra garganta, né, Pei? Ou gengibre? Qual que é o remedinho que a mãe te dá quando você tá com gripe? Dor de garganta? Mel, com gengibre e limão. Passa rapidinho a dor na garganta, não é? Então, esse gengibre vai ser bom pra garganta também, hein? Então, vamos falar tchau pros chuchus? Tchau, chuchus! Suco de melancia! Suco de melancia. Fala assim, a melancia tem muita melancia agora no mercado. Da época de melancia. É. Né? Vai lá no mercado, compra melancia, compra tudo isso e faz em casa. É isso aí. Tchau! Fala, leva suco de melancia na lancheira. Leva suco de melancia na lancheira. Hoje a Petra vai levar. É. Né? Tchau! Tchau!